É o Bartz, não adianta É o Bartz, não adianta Hoje eu vou pro rolê Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu não quero voltar pra minha casa não Pra minha casa não, pra minha casa não Hoje eu vou virar O Fábio Assunção 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 O Fábio Assunção O Fábio Assunção O Fábio Assunção Hoje eu vou beber, hoje eu vou ficar loucão Hoje eu vou virar Fábio Assunção 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 Fábio Assunção